O jogo é na noite de hoje aqui no ginásio Arrudão em Francisco Beltrão e o Marreco treinou. Na manhã de hoje o treino iniciou às oito e meia da manhã com o treino físico e logo após o técnico Banana conversou com os jogadores, falou sobre o foco na partida, é importante o foco, a concentração para vencer o jogo desta noite, inclusive que a equipe terá ajuda do torcedor. Depois dessa conversa e o repasse das estratégias de jogo, iniciou-se então o treino tático com bola aqui no ginásio Arrudão. Para a partida desta quarta o técnico conta com todo o elenco, com exceção do pivô Matheus, que sofreu uma lesão no joelho e não joga mais este ano. Após o treino com os jogadores, com todo o elenco, o técnico Banana conversou com a imprensa e falou da expectativa para esse clássico das penas na noite de hoje. É um clássico onde envolve muitas coisas, o clássico das penas que a gente fala, quem viveu já essa história há muito tempo desses clássicos, sabe que a importância, nós temos um fator de jogar dentro de casa, depois decidir a vaga lá em Pato Branco, temos que estar muito concentrados, conscientes da importância que é esse jogo, a gente tem que largar bem esses dois mata-mata aí, para que a gente possa buscar classificação. Essas foram as palavras do técnico Banana, falando da preparação, do preparo e da expectativa do time do Marreco para o clássico das penas na noite de hoje. Lembrando que a partida está marcada para as 8h15 aqui no ginásio Arrudão, que durante esta quarta-feira também recebeu um carinho especial da equipe responsável pela zeladoria aqui do ginásio. Um técnico passou nas arquibancadas, deixou tudo acertado, verificou as arquibancadas e a estrutura aqui do ginásio Arrudão para a partida desta noite. Lembrando também que quem vencer essa partida, passar por esse duelo, enfrenta o vencedor das disputas entre o Foz e o Cascavel, que o primeiro jogo é já nesta quinta-feira. Agora vamos acionar o jornalista Thiago Tessaro para saber como está o preparo do time do Pato para o jogo desta noite. Thiago. No ginásio do Olivar Lavarda, André, o Pato Futsal treinou na véspera do jogo. Foco na parte física. Todo cuidado para não exagerar e aumentar o risco de lesão. A sequência de jogos decisivos traz uma sobrecarga para os jogadores, tanto física e psicológica. Porém, para o jogo desta quarta-feira, a única baixa é o Ala Gedi. Quem está na expectativa é o pivô Sinuê, que já defendeu o Marreco e agora no Pato sabe o que vale o clássico. Todo clássico é aí, eu sempre falo, né? Claro que o playoff carrega aquele algo a mais. Mas a gente acha que a gente vem numa crescente muito boa, acho que tem tudo para dar certo e que a gente consiga fazer dois grandes jogos e consiga uma classificação e ir para uma semifinal. Com a melhor campanha da competição até aqui, o técnico Pedro Garcia prega respeito ao adversário e espera que o time siga com a vantagem no confronto. Estamos vindo de um clássico, né? De um jogo muito cansativo, tanto psicologicamente como fisicamente, né? Então é estar preparado para um grande jogo, estar concentrado, lá não vai ser fácil, para minimizar o máximo de erro possível para sair, né? Assim, no mínimo com empate, né? Não perder o jogo lá para trazer para a nossa casa, para decidir na nossa casa aqui. O time titular só deve ser confirmado minutos antes do jogo. O pivô Robério disse que a eliminação na Liga Nacional já é coisa do passado. E agora, foco total na Série Ouro. A gente sabe da importância desse jogo, fica aquele sentimento da Liga ainda nacional, mas agora o foco é o Paranaense. A gente sabe que é um clássico, é importante. A gente quer almejar coisas grandes ainda no Paranaense, então vamos para cima deles.